A casa cheia do Brooklyn, em Nova Iorque, senhoras e senhores, essa noite é especial, porque vamos comemorar o aniversário do meu marido, então dê as boas-vindas, o demais, The Miss. Cheio de estilo, que elegância, trazendo o taco de beisebol que ele já ganhou de sua esposa Marisa, demais, The Miss. Por via das dúvidas, a Marisa deu esse taco de beisebol para o Miss, porque, ultimamente, ele vem sendo perseguido pelo esquisito Dexter Loomis. Proteção, proteção para o Miss, já que o Jaraque é ratinha, incorporation, não faz de nada. Mas aquela segurança ali nem festa, baile infantil. Baby, you outdid yourself, you really know how to make me feel special. I spent so much money. Eu gastei tanto dinheiro. Olha, olha só, eu mandei fazer essa escultura de gelo na Suíça. You know how expensive is this bat? This bat? Yeah, really. And this taco, muito, muito caro. It's signed. It's signed by the best deep ball hitter in baseball. The Cleveland Guardians, Jose Ramirez. Oh, vocês pensaram que eu ia pegar um time aqui de Nova York, esses times fracassados? Oh, yeah, all you New Yorkers love everybody's state team is the best player in the league. Will it play something to you? Agora, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Se vocês acham que ter os jogadores mais caros significa títulos, tenho duas palavras pra vocês. Kevin Durant! Oh, não esquece, eu não escuto esses caras, né? Pega, pega, pega um presente. Posso abrir? Silêncio, silêncio, vou abrir os presentes. Oh, meu Deus, meu Deus. This... Oh. Yeah, duas bolas imensas. Agora você tem. I love them. Adorei, adorei. I want more. Eu quero mais, quero mais, quero mais. Posso abrir? Abre, 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 abre os grandões. O presente, o presente, qual, qual? Hold my back. Segura. Que lá? Pessoal gritando. Bola pequenina. Bolinha, bolinha. This one's really heavy. Pensado? Que isso? Aparece o esquisito Dexter Loomis. E o Miss. Voltou a caixa de volta. Nossa. Cadê ele? Sumiu, Roberto. É. Sumiu Dexter Loomis. É esse esquisito mesmo, hein? Ele vem por trás, hein? Ele vem por trás. Cuidado aí, Miss. Agarra o Miss. Não deixa ele fugir. Marise ali tentando dar uma força para o Maridão. Quase deu de cara no bolo. Opa! O Miss consegue escapar do Dexter Loomis. Cuidado aí, Marise. Cuidado aí, que esse cara é esquisito. E agora? Marise resolveu sair correndo. Lógico! Pegou uma... Não! Que é isso? Que é isso? Vai furar as bolas do Miss. As bolas gigantes do Miss. E ficaram... Pequenininhas. Esse cara é muito estranho. Estão mandando comer o bolo. Aí! O bolo de aniversário do Miss. Apareceu para estragar a festa. O esquisito Dexter Loomis. Olha o Seth Rollins, né? Ainda sentindo os efeitos da briga no Extreme Rules, terá que enfrentar Bob Lashley pelo título dos Estados Unidos. Quinta, você tem... Veja o thực. SeTONY efeitos da briga no Monaco. V결. Veja o delição do Hollins. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma